Aqui em Governador Vladares, um homem foi preso por furto de fiação no bairro Altinópolis, olha só. Com ele, uma sacola com aproximadamente 3 quilos de fios de cobre foi encontrada, né? Alessandra Gacita... Ei, Alessandra! Eu morro de medo até de chuchar ali o carregador do celular na tomada, mas tem gente que tem coragem de arrancar até fio. Misericórdia, gente! É, Nico, tem gente que tem muita coragem e infelizmente é um crime que tem sido muito comum aí nos últimos tempos. Esse homem que é suspeito de ter roubado esses fios aí de cobre, conforme as informações da polícia, já é um homem que faz essa prática aí há muito tempo, ele é recorrente nesse tipo de crime, nesse tipo de furto. E conforme a polícia, ele foi preso, né? A polícia prendeu esse homem no bairro Vila Mariana em pouco tempo depois de ele ter furtado fios de cobre, né, de uma residência no bairro Altinópolis. E aí, depois de ter furtado os materiais, ele teria saído tranquilamente pela linha férrea. Na sacola encontrada com ele, como você bem disse aí, tinha aproximadamente 3 quilos deste material. E na residência dele, a polícia encontrou ainda mais materiais, mais fios. Conforme ainda as informações da polícia, a forma de agir desse homem era sempre a mesma. Ele se vestia como ajudante de pedreiro, tocava as campainhas das casas e pedia ali alguma coisa para comer, falava que estava passando por dificuldades. E no momento em que ele era, então, atendido por essas pessoas, ele encontrava, ele procurava ali alguma brecha para ele poder, então, entrar e praticar esses crimes. Esse homem, então, que já tem essa ficha criminal aí por esses crimes de furto, está agora preso na delegacia da polícia, que foi encaminhado, aliás, para a delegacia da polícia, né? Já está aí sob a responsabilidade das autoridades. Nico, eu volto com você. É, Alessandri, aqui a gente pensando, né? Tá tudo muito ruim, né? E como é que vai ficar na hora que piorar, hein? Tá tudo muito ruim. E como é que vai ficar na hora que piorar? Pega o cobre, porque ele sabe que tem alguém que vai comprar o cobre dele. E esse alguém vai comprar o cobre porque vai vender e vai ter lucro. É. Obrigado, viu, Alessandro? Ah, eu não aguento, não.